Cheguei a pouco de te ver acordar, eu vim correndo à frente do sol Abri a porta e antes de entrar, vivi a vida inteira Pensei no que é possível falar, que sirvo apenas para nós todos Sinais de bem, desejos de trás, pequenos fragmentos de luz Falar pra todos os temporais, de céus azuis, das flores de abril Pensar além do bem e do mal, lembrar de coisas que ninguém viu O mundo lá sempre a rolar, em cima dele tudo vai Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer Pensei no tempo e era tempo demais, você olhou sorrindo pra mim Me acelou com um beijo de paz, virou minha cabeça Eu simplesmente não consigo parar, lá fora o dia já clareou Mas se você quiser transformar, correr verão em braço de mar Você vai ter que encontrar, aonde nasce a fonte do ser E perceber meu coração, bater mais forte só por você O mundo lá sempre a rolar, em cima dele tudo vai Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer Eu simplesmente não consigo parar, lá fora o dia já clareou Mas se você quiser transformar, correr verão em braço de mar Você vai ter que encontrar, aonde nasce a fonte do ser E perceber meu coração, bater mais forte só por você O mundo lá sempre a rolar, em cima dele tudo vai Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer E trazer o sonho acontecer E ter que encontrar, aonde nasce a fonte do ser E ter que encontrar, aonde nasce a fonte do ser E ter que encontrar, aonde nasce a fonte do ser Estrada de prazer, o sonho acorda e feliz Estrada de prazer